Presidente, e aqui no SANA, como é que é? Bom, nós tínhamos uma estação, na realidade era um conjunto de módulos, que fazia um tratamento apenas secundário. Nós tínhamos uma fase anaeróbica, uma fase aeróbica, e não tínhamos o tratamento completo como temos agora. Hoje, além da remoção de carga orgânica, que tem uma fase anaeróbica e aeróbica, nós temos também a remoção de nitrogênio e fósforo, e desinfecção do efluente. Quer dizer, é um tratamento terciário completo, como merece esse corpo hídrico aqui do SANA, ou aqui o Rio SANA. Qual é a diferença desse aqui para o de Gliciário? A estação é idêntica. Nem precisava ser, para a população residente do SANA, nem precisava ser uma estação dessas dimensões. Todavia, o SANA tem uma população flutuante muito grande, tem uma população sazonal muito grande. Então, hoje, se a gente tem aqui 1.500 pessoas, residentes, um pouco mais, de repente tem 10.000. E a outra estação não dava conta desse pico de esgoto que tinha. Essa tem um tempo de detenção que consegue dar conta dos picos de esgoto que tem no SANA quando tem grandes eventos aqui. Então, hoje, nós estamos preparados para tratar o esgoto da população residente e da população flutuante. Por que SANA, Gliciário e Naufrade, Trapiches, as outras localidades da Serra? É uma pergunta interessante. Já fizeram essa pergunta porque não é privilégio. Na realidade, SANA e Gliciário já tinham rede de esgotamento sanitário. Precisava completar com a estação de tratamento adequada. Porque quando você tem rede e você não tem um tratamento adequado, o problema é maior. Você concentra todo o esgoto num ponto só. Então, nós demos prioridade a aprimorar o que já tinha e agora a nova fase é justamente a gente implantar nas outras localidades. E rede de esgoto tem aqui em SANA e tem em Gliciário também? Tem. No SANA tem uma rede. Nós temos poucas ligações. Estamos fazendo um trabalho junto à comunidade de fazer com que as residências se liguem à rede. A prefeitura está, através da Exane, fazendo esse trabalho diretamente com os moradores. E em Gliciário não. Em Gliciário já tem uma rede já bem, vamos dizer assim, com as pessoas já estão ligadas bastante. Temos lá uma cobertura de quase 90% das casas ligadas. Temos uma parte de extensão de rede que precisamos fazer, cerca de 90 casas. E a gente vai continuar avançando. Ok. Obrigado e parabéns. Obrigado.